Jacó e Esaú Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Rebeca não podia ter filhos, mas Isaac orou a Deus e pediu por sua esposa. Seu pedido foi atendido. Ela ficou grávida e teve gêmeos. O menino que nasceu primeiro era ruivo e muito peludo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. O segundo nasceu segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Então recebeu o nome de Jacó. Gênesis 25, do 19 ao 26 Próxima história Esaú vende os direitos de filho mais velho. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Gênesis 25, do 25